Devemos prosseguir. Conheçamos e prossegamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída. Oséias 6, 3 Cristo veio para ensinar à família humana o caminho da salvação e tão claro tornou este caminho que uma criancinha nele pode andar. Ele ordena aos seus discípulos que prossigam em conhecer ao Senhor e ao seguirem diariamente sua guia, aprendam que sua saída será como a alva. Já vistes o nascer do sol e os efeitos do gradual alvorecer do dia sobre a terra e o céu? Pouco a pouco aumenta a claridade até aparecer o sol, então a luz se torna constantemente mais forte e mais clara até atingir a glória plena do meio-dia. É esta uma linda ilustração do que Deus deseja fazer por seus filhos no aperfeiçoamento da vida cristã. Ao andarmos dia a dia na luz, que nos manda em voluntária obediência a todos os seus reclamos, nossa experiência cresce e alarga-se até alcançarmos a estatura completa de homens e mulheres em Cristo Jesus. Cristo não veio à terra como rei para governar nações. Veio como homem humilde para ser tentado, para vencer a tentação e para prosseguir como nós o precisamos fazer. No estudo de sua vida, aprenderemos quanto Deus, por meio dEle, fará em favor de seus filhos. E aprenderemos que, por maiores que sejam nossas provações, não poderão exercer o que Cristo suportou para podermos conhecer o caminho, a verdade e a vida. Por uma vida de conformidade com o seu exemplo, devemos mostrar uma apreciação por seu sacrifício em nosso favor. Como a flor se envolve para o sol para que os seus brilhantes raios a ajudem a desenvolver a beleza e simetria, assim devemos nós volver-nos para o sol da justiça a fim de que a luz do céu incida sobre nós e nosso caráter seja desenvolvido à semelhança de Cristo. Sois justamente tão dependentes de Cristo para viver uma vida santa, como a vara é dependente do tronco para crescer e dar fruto. Separados dEle não tendes vida, não tendes poder algum para resistir à tentação ou crescer em graça e santidade. Permanecendo nele, floresceis, derivando dEle a vossa vida não há vez de murchar nem ser estéreis. Sereis como a árvore plantada junto a ribeiros de água. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto